Música Oi gente, tudo bem com vocês? Como o vídeo anterior chegou a 2 mil likes Eu disse que eu ia trazer a parte 5 do material escolar comestível E como prometido, estou aqui com ideias super legais Pelo menos eu achei legais e super deliciosas, convenhamos Eu espero que gostem, não se esqueçam de sempre deixar o seu like E dessa vez, se chegar a 3 mil likes, eu vou trazer a parte 6 pra vocês Então, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever E não se esqueçam de ativar o sininho e seguir no Instagram Que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês E também me sigam na minha fanpage Que eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês Não se esqueçam que eu tenho outros vídeos de material escolar comestível Maquiagem comestível e várias outras coisas comestíveis Que eu vou deixar tudo aqui nos cards pra vocês E vamos lá conferir o passo a passo Música Para fazer o nosso dia de esfera comestível A gente vai usar bolinhos São esses bolinhos aqui, ó Você pode escolher o que você tiver preferência Você vai usar também corante Corante na cor que você for fazer o seu giz Vai precisar da embalagem do giz de cera Papel, filme E mais era só isso Vamos lá conferir o passo a passo Música 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 Para fazer a tesoura comestível Você vai usar uma tesoura De preferência que seja sem ponta Pra você não se machucar Fita pra envolver a tesoura também Pra não se machucar Lembrando que você tem que limpar bem a sua tesoura antes de usar Vai usar também beijinho Mas pode ser o chocolate E vai usar granulado Pode ser o colorido ou da cor que você tiver Vamos lá conferir o passo a passo Música 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 Para fazer a nossa régua super divertida A gente vai usar, é claro, uma régua E vai usar bolacha Pode ser o recheio que você preferir da bolacha Eu vou pegar dessas aqui, ó Você pode escolher óleo, negresco Qualquer bolacha que você queira Eu peguei essas aqui É só isso que a gente vai usar Para fazer a nossa régua super divertida Vamos lá conferir Música Olha só gente, como ele já ficou E como eu não resisti Eu resolvi colocar esses confetes E você pode colocar o que você quiser também Eu coloquei porque ele fica bem colorido Eu vou ajeitando assim Música Música Agora a gente vai poder esconder O nosso chiclete, a nossa abelinha O que a gente quiser levar para a aula Sem ninguém ficar pedindo, né Você vai usar uma fita Eu peguei essas aqui, ó Mas pode ser uma outra fita que cubra Você vai usar uma embalagem de tic tac Pode usar também os tic tacs dela de dentro Ou pode colocar outro tipo de chiclete Outro tipo de balinha que caiba dentro E é só isso Vamos lá conferir Música 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 Bom, então olhem só gente Como já ficou depois de ter cobrido Aí aqui você pode colocar o que você quiser Aqui tem o tic tac Mas você pode colocar esse chicletinho também Ou o que você quiser Ficou muito legal Música Música Para fazer seu glitter comestível Você vai usar uma embalagem de glitter Que já tem acabado Você também vai usar Pode ser pó nacarado Que esses aqui são para decoração de docinho Lembrando, essa ideia aqui Ela é tipo do canal mesmo Eu não tinha visto ainda E a gente teve essa ideia Eu e a minha mãe Esse aqui é o pó nacarado Você pode usar ele Ou pode usar também o furta cor Que é comestível também, gente Esses aqui são para fazer decoração de bolo De docinho de festas, assim E vai usar um corante em pó Esse aqui é verde Ele está meio durinho Se você tiver um melhor assim É só isso Vamos lá conferir Música 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 Olha só, gente Como ele ficou Se você quiser Você pode tentar usar o pó de gelatina Também Colocar o glitter Pode usar o pó nacarado E existem vários outros tipos Você pode mudar a cor também E olha só Ficou muito legal Para você poder tralar os seus amigos Olha só Bom, gente Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Eu amei Não se esqueçam também De deixar o like Se esse vídeo completar 3 mil likes Eu vou trazer a parte 6 Para vocês Então não se esqueçam também De se inscrever no canal Ativar o sininho Me seguir no Instagram Me seguir na fanpage Vou deixar tudo aqui Embaixo na descrição do vídeo Para vocês E também não se esqueçam Que eu tenho outros vídeos De capinha celular comestível Maquiagem comestível E material escolar comestível Vou deixar tudo nos cards Para vocês Espero que tenham gostado Beijinhos com carinho Até o próximo Tchau Tchau